Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Pô, vamos ver a música! Vamos ver o remix oficial do The Seraphim com a Demi Lovato, pô! Não acompanho nada, nunca acompanhei, mas gosto muito dela. Eu acho o vilãozinho da série tão lindo? Sério? Eu gosto dele naquele filme. Acho que é Star Trek, tem até uma música foda. Que uma mina se apaixona por ele, porque ele é famoso. Cara, ele é em inglês, é em inglês! É em inglês! Já tinha saído a versão em inglês? Uá! Sim! Qual a brisa do remix dessa música? Pergunta de Lego? Pô, tema! O Le Seraphim... Tema não, Kuma! O Le Seraphim lançou um challenge, né? Que é faça a sua versão. Então, porra, tu chegava lá, pô, eu sou o Kuma da Toysin T3, vou mandar aqui minha versão depois do beat. Camiseta confortável, camiseta confortável, camiseta confortável, camiseta confortável. E nessa, surgiram vários, várias relíquias. A gente teve até o gênio, o Einstein, fazendo uma versão disso, Kuma. Aqui, ó. Ó. É... Einstein, Le Seraphim. Tipo... Foi tipo um challenge, só que sem ser de dança. Sabe? E aí, foi viralizando. Pegou muito na rapaziada do hip hop coreano. Sabe? Kuma, o cara é tão gênio, que eu não fui capaz de entender a generalidade dele. Tipo assim, eu achei ruim a versão dele. Mas eu acho... Que é porque eu sou burro, né? Porque ele é gênio. Perfeito? Tipo assim, eu sou burro, né? E aí, é isso. A Jury. A Jury do XG fez uma versão foda dela. Aí, as meninas do Le Seraphim gravaram o react da versão dela. Aí, a Bibi fez uma versão dela. Aí, a Mirani e uma outra rapper chamaram elas pra fazer. Aí, sei lá, como que a Hybe transformou num remix oficial. Aí, vira uma bagunça. Aí, tá indo, entendeu? Tem um monte de remix agora. Eu acho maneiro. Acho maneiro. E genial. Quem mandou? O que eu mais gostei foi a da Jury do XG. É isso. Não são todas que tem no Spotify, mas a da Demi e da Rina, então... Tem a da Rina, Saô, não sei o quê, não é? Ah, como que a Demi entra nessa música? Que curiosidade do caralho. E na Sawayama. Ela é famosona, né? Ela é famosa. E ela continua Eu prefiro a original Mas a Demi Lovato tem o seu valor Ela é lendária Só pela resenha já é muito foda Cara, é muito doido, mano Quando eu vi essa moça pela primeira vez Eu não me apaixonei Eu tô completamente deitado pra ela Eu sou do contra nesse sentido, Fabrício Tipo, eu não acho que a versão em outro idioma fique ruim Eu acho que você tende a se acostumar com a primeira versão que tu escutou Se a primeira versão que tu escutasse fosse em inglês Tu se estranharia em coreano Cara, isso é o tempo todo Tá ligado? E eu poderia dizer o seguinte Sabe? Ah, mas a música foi feita em coreano Isso é um puta argumento foda, né? Tipo, caralho, a música foi feita em coreano Quando muda, óbvio que fica estranho Só que, cara, eu acho que quase que todos os k-pops que a gente escuta A demo não é em coreano, mano Nem em inglês Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá Tamo junto Tchau Tchau Tchau